Dona Ruda nasceu no Líbano e se mudou para Nápoles há quase 50 anos. Ela veio para Goiás ainda criança. Depois que ela ficou sabendo o que aconteceu em Beirute, ficou muito preocupada. Uma mistura de tristeza, de choro, de insegurança, de querer saber logo como estão as pessoas que eu amo lá, né? Assim, não... E ver a terra sacudida de novo no Líbano. Trouxe muito, muito desalento para o meu coração. A comunidade libanesa no Brasil é muito grande. A estimativa é que seja entre 7 a 11 milhões de pessoas. Só em Goiás, o consulado acredita que cerca de 300 mil libaneses e descendentes estejam vivendo em diversos municípios goianos. Eles estão chocados com a tragédia em Beirute. Eu sei que o libanês se ergue, né? Porque nós já vimos aquela área destruída também antes. Mas é muito triste. É muito triste lidar com tudo isso, né? É querer que a paz reine. A explosão principal aconteceu na região portuária de Beirute, que tem grandes e luxuosos hotéis e um shopping center. Explosões menores foram vistas ao redor. Segundo informações, a suspeita é de que tudo tenha começado num armazém que estava cheio de nitrato de amônio, um fertilizante e que pode ser usado na fabricação de explosivos. O impacto foi impressionante. Uma nuvem em formato de cogumelo se formou e muita fumaça tomou conta do céu da capital do Líbano. Ainda não se sabe se a explosão foi mesmo um acidente. Beirute é uma cidade que tem histórico de atentados terroristas. Por isso, essa é uma hipótese. Nas redes sociais, muitos moradores e turistas contaram que a fumaça invadiu casas, que o barulho foi muito alto e que os vidros das janelas foram quebrados. Mais de 100 pessoas morreram e mais de 4 mil se feriram na explosão. Uma estudante goiana viveu momentos de pânico depois das explosões. O prédio todo dele se sacudiu. As janelas todas ficaram tremendo. As pessoas embaixo do prédio estavam todas assustadas, gritando, todo mundo fica dentro de casa, ninguém sai. Estão pedindo o que está acontecendo. O rastro de destruição tomou conta de ruas da capital do Líbano. O hospital está abarrotado, não consegue mais lidar com tanto de feridos. Então, a Cruz Vermelha, eles chamaram todos os voluntários deles do país inteiro para Beirute para poderem transportar os feridos para outros hospitais em outras regiões do país, não só na capital. O cônsul honorário do Líbano, em Goiás, falou sobre essa tragédia em Beirute. Neste momento trágico, nossos pensamentos estão com nossos irmãos libaneses, que vivem essa tragédia e até agora não sabemos a proporção. As famílias das vítimas prestamos nossas mais sinceras condolências e nos solidarizamos com todo o povo libanês. Os libaneses que vivem no Brasil estão assustados com tantos estragos por causa da explosão. Se antes era possível passear perto do terminal portuário, agora a destruição toma conta do lugar. Mesmo que não seja um atentado, é uma situação que vai custar caro, vai custar a saúde dos libaneses, vai custar... É muito sofrimento, né? Então, vamos lá.